Olá, se você me encontrou com o horário marcado, sem estar passando sem querer pela TV Câmara Botucatu ou pelo feed do seu Facebook, já deve saber que estamos no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial de valorização da vida e prevenção do suicídio que acontece aqui no Brasil desde 2015. Além de conscientizar as pessoas sobre esse tema tão importante, um dos seus objetivos é trazer o cuidado com a saúde mental e a prevenção ao suicídio para o debate público, para as rodas de conversa, sem que isso esteja rodeado de tabu. Por isso, uma das ações da Câmara de Botucatu para o Setembro Amarelo deste ano é bater um papo bem franco, bem aberto, sobre saúde mental e juventude. E para isso eu tenho ajuda. Ao longo do programa, você vai ver o rosto de jovens botucatuenses que toparam mandar as suas perguntas e seus dilemas para a gente e também de profissionais da área da saúde mental que atuam aqui na cidade, falando sobre alguns dados do nosso município. E a nossa maior ajuda é da nossa convidada especial, a psicóloga Aline Franzolin da Rocha, especialista em psicologia clínica há 15 anos e que atua diretamente com crianças e adolescentes. Ela vai bater esse papo mais que necessário com a gente. Então, Aline, seja bem-vinda ao nosso programa, a essa live e muito obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é imenso, todo meu. Eu adoro falar, eu adoro poder contribuir. Eu acho que a gente está aqui mesmo é para somar. Como você falou, eu sou especialista em psicologia clínica há 15 anos, atuo na saúde mental há 20 anos, tanto no setor público como no privado. E a gente acredita sempre que o falar é o principal caminho. Então, eu estou aqui para somar, estou aberta a qualquer dúvidas, estou à disposição de vocês. E esse realmente é um espaço de diálogo, né? Que a gente está trazendo aqui para a TV Câmara Botucatu, para a Câmara Botucatu e para Botucatu em região, ou seja, quem estiver nos assistindo. E como eu falei, a gente está no Setembro Amarelo, essa campanha de conscientização da importância do cuidado com a saúde mental. E olha só, as abordagens para essa live poderiam ser muitas, mas a gente optou falar sobre saúde mental e juventude, porque esse tema foi muito pedido para a gente, para a nossa equipe. Quando a gente começou a conversar sobre isso, muita gente veio falar, vamos dar atenção para os jovens, vamos conversar com os jovens. E aí eu fui procurar alguns dados para a gente contextualizar essa nossa conversa. Então, segundo o levantamento, saúde mental e pandemia, encomendado pela Pfizer, aquela empresa da vacina, a saúde mental dos jovens entre 18 e 24 anos foi a mais afetada entre todas as faixas etárias nesse período da pandemia que a gente tem vivido. Olha só, 39% a classificaram como ruim e 11% como muito ruim. Então, Aline, para a gente começar realmente a entender, né? Como que está a saúde mental da nossa juventude? Na verdade, quando a gente se fala de saúde mental, eu gosto bastante de falar de englobar, né? É claro que as pesquisas, como você falou, tem um psiquiatra muito bacana que eu gosto, o Monerete Daniel, que ele é da USP, e ele também fala sobre esse grande impacto dos adolescentes, né? Mas, como eu nunca gosto de generalizar, eu acredito que nessa época de pandemia, todos nós estamos sofrendo os grandes impactos mentais, né? Estamos vivendo uma situação na qual nunca foi vivenciada por nós em contexto de saúde mental. Então, para cada qual está tendo um desafio, uma complicação, enfim, todos nós estamos enfrentando. Na visão dos adolescentes, por que fica tão claro esse impacto tão drástico, né? Porque os adolescentes, por ser menos infectados, eles foram, não deixados de lado, mas, como as teorias falam, negligenciados por conta disso, porque eles tinham menos acessos às contaminações, né? Então, foram deixando um pouquinho de lado. Porém, hoje, nós estamos percebendo que esse isolamento e a falta de diálogo com eles, porque, assim, a gente percebe que cada núcleo familiar trabalhou diferente nessa pandemia com seus filhos. Então, também temos que ressaltar que esse embasamento, essa constelação familiar traz todos os nossos resultados perante a esses adolescentes, né? Então, a gente percebe que há famílias mais estruturadas, nas quais promoveram esse diálogo da pandemia e do isolamento de forma não castigo, eles desenvolveram com mais desenvoltura, claro, com todas as dificuldades nas quais já foram mencionadas aqui, mas com mais tranquilidade. As famílias nas quais não tiveram essa estrutura, e nós não estamos aqui para julgar famílias, nem promover culpados, nós só estamos levantando as pesquisas, tiveram mais dificuldades. Por quê? Porque olharam essa pandemia como castigo. Então, assim, você tem que ficar de isolamento, isso é um castigo, você não pode sair, você vai morrer. Então, eu sempre gosto muito de falar que, independente de todas as dificuldades e situações nas quais vivenciamos, tudo depende da ótica que a gente dá, do nosso olhar, de como a gente vê, desde as situações mais trágicas, como as mais leves. E o adolescente tende, por conta da sua personalidade imediatista, ver as coisas mais catastróficas, né? Até tem videozinhos do TikTok, ultimamente eu venho vendo, meus pacientes mandam muito, né? Ligando para os psicólogos, falando que está tudo desabando. E é bem isso. Eles intensificam, porque naquele momento os seus hormônios estão intensos, o seu pensamento está intenso. A adolescência, ela não é só uma mudança mental, como nós pensamos, né? Hoje tem comprovações científicas que fisiologicamente eles sofrem essas alterações, um vulcão de hormônios, né? Então, eu queria deixar isso bem claro, que depende muito, tudo depende de como olha, como é a ótica, como é a estrutura da família. Mas a gente vai se ajeitando aí, eu vou tentando explicar da melhor maneira possível. Sim, você já falou bastante coisa bem importante, alguns pontos bem importantes, entre aspas, essa negligência com os jovens por eles não terem sido os mais afetados quando a gente fala da infecção pela Covid-19 e o papel da família. E até é engraçado a gente pensar, né? Que quando a gente pensa em adolescência, parece ser aquela, a melhor fase da vida. Será que é por isso, ou até por outros fatores, que a saúde mental, o cuidado com a saúde mental acaba sendo negligenciado nessa fase? E, aliás, o que que envolve o cuidado com a saúde mental dos jovens, né? Tem a ver com a família, tem a ver com essa dinâmica familiar? O que que tem a ver, né? Na verdade. Bom, a saúde mental dos jovens é claro que envolve a família sim, não tem como a gente não colocar essa característica, porque veja bem, é igual uma casa. A casa, pra ela crescer, pra ela ser bonita, ela precisa do alicerce, né? Então, a família, o indivíduo, o adolescente, ele veio desse alicerce, né? Eu acho muito clichê também falar assim, ai, mas se nasce numa família ruim, vai ser ruim a vida inteira. Não. Nós somos seres em transformações, somos uma metamorfose ambulante, já dizia Raul Seixas. Então, veja bem, ajuda, porém, existe hoje várias características nas quais nós podemos nortear toda essa vivência, pra você sair desse núcleo no qual te adoece. Então, quais são os cuidados hoje que nós observamos bacana para os adolescentes? Primeiro, ter redes de apoio. O adolescente, ele precisa ter redes de apoio, ele precisa saber que ele tem rede de apoio. Essa rede de apoio pode vir de N lugares, pode vir de escola, de melhor amigo, da madrinha, do tio, do professor, do psicólogo, do vizinho. Não precisa ser necessariamente de alguém tão próximo. Então, o adolescente, ele precisa dessa rede de apoio. Eu falo muito das questões de rotina. O adolescente, ele precisa ter rotina. Nós precisamos ter programação. A saúde mental, ela só melhora nesse por bilhões de emoções que nós estamos nessa fase se nós tivermos organizações, rotinas. Os adolescentes chegam lá no consultório e falam, eu estou me sentindo mal, me ajudo, o que eu posso fazer? A primeira coisa que eu falo, vamos criar uma rotina, eles falam, que droga. Mas é, porque a gente percebe que quando a gente está nas férias, por exemplo, quando a gente está de férias, a primeira coisa que acontece, a gente fica tão perdido, a gente se perde no horário, a gente almoça diferente, o estômago já fica ruim porque a gente come um monte de porcaria. E quando a gente está na rotina escolar, a gente tem hora para ir para a escola, tanto online ou presencial, como nesses momentos. A gente tem hora para comer, porque senão a mãe briga, tem hora para o banho. Por mais que seja, às vezes, massacrante, como vocês jovens dizem em relação à rotina, é ela que nos norteia dia a dia para ter expectativa. É essa rotina que faz nós esperarmos o final de semana, a ligação do namorado no final do dia, senão a gente se perde. Então, outra coisa no cuidado da saúde mental, desde muito cedo, todo mundo briga comigo também, é atividade física. Nós temos que culturalmente, hoje no Brasil, tem melhorado muito, porque há 20 anos atrás, quando eu comecei, e eu falava para os jovens, vamos fazer uma atividade física, olha, o que eu já levei de pito deles, aí não posso falar pito, eles falaram que isso já caiu de moda. Então, o que eu já levei de xingo deles, de falar da atividade física, porém, hoje também baseado nas milhares de pesquisas, nós sabemos que o adolescente que insere nas atividades físicas, bem prematuro mesmo, as chances de desenvolver depressão, ideações suicidas, ansiedade, transtornos de alimentação, são mínimas. E quando eu falo de atividade física, eu não estou sugerindo para ninguém ser atleta, não, né? Ah, tem que acordar 5 horas da manhã, tem que fazer atividade física todo dia, não, né? Outras pesquisas também mostram que atividades modestas diariamente, ou por semana, já muda todo o funcionamento da saúde mental. Nós não podemos esquecer, essa fase da adolescência, nós estamos num momento de transição, até os 24 anos, o nosso cérebro está sendo construído com esses milhares de neurônios, né? Então, a atividade física, ela vem apenas para somar, para organizar e para desenvolver o mais bem-estar, porque a gente produz serotonina, né? A gente sabe que quando a gente pratica atividade física, a gente produz serotonina, né? Que são hormônios que na adolescência diminuem, né? Por isso que eu falo, muito dos sintomas dos adolescentes, não é só emocional, nós temos que levar a consideração fisiológica também, porque eles produzem mesmo serotonina, eles são um vulcão de hormônios, né? Por isso, então, a questão da agressividade, desses rompantes que ele tem, mas aí também dá para outro mais uma hora de palestra dos comportamentos, né? Dos adolescentes. Eu não sei se ficou claro. Ficou claro e você está falando desses cuidados que parecem até ser simples no dia a dia, é uma rotina, é uma atividade, é cultivar uma rede de apoio, que às vezes não depende só do adolescente, depende realmente dessa rede, né? Mas você está falando desses cuidados em uma fase, como você disse, até os 24 anos, que o cérebro ainda está em formação, que está esse turbilhão de hormônios, muita coisa acontecendo, então para a gente entender também como que está a cabeça e o corpo desse jovem nessa fase de formação e como que ele estar nessa fase impacta, né? Como ele tem lidado com a pandemia e como ele tem lidado com todas essas questões que envolvem a saúde mental nos nossos dias. Eu vou falar um pouquinho na visão nossa aqui do nosso território, né? Porque se a gente buscar, assim, a questão mundial ou do Brasil, a gente tem números diferentes. Mas aqui de Botucatu, da minha cidade aqui, Tatinga, onde eu atuo, a gente percebe o aumento realmente da ansiedade nos adolescentes e o impacto foi muito complicado. Por quê? Porque aqueles que tinham um espectro depressivo, alguns episódios depressivos, intensificou, né? Então quem tinha uma ansiedade, uma ansiedade amena até, intensificou. Então nós percebemos que a pandemia, ela intensificou todas as comorbidades e as doenças em si. E os adolescentes, por ter essa característica imediatista, eles sofreram de forma focal. Então a gente percebeu que entre esses jovens, o desespero, quando eu falo do imediatismo, então logo o desespero de que isso passe, eu quero que acabe logo, eu vou usar um termo bem assim, judiou mentalmente desse desenvolvimento de expectativa de vida, de futuro, até porque eles estão nessa fase de cursinho, de faculdade, de beijo na boca. Então para eles é intenso esse isolamento, né? E é aí que a gente percebe a quantidade e o crescimento das ideações suicidas, né? A gente tem que classificar bem que a ideação suicida, ela é diferente da tentativa de suicídio. A ideação suicida já é algo muito importante e foi isso que nós percebemos nessa pandemia com os jovens nessa faixa que você está me trazendo, né? Essa ideação aumentou 80%. Então, nos relatos desses jovens, eles trazem hoje que a pandemia traz vontade de eles sumirem, desaparecerem, tomar um monte de remédio e não acordar, ou dormir por uma semana. E são essas questões que nós classificamos hoje pelo... Nós temos hoje um questionário do Ortega que a gente segue, né? Para as classificações de risco do suicídio e essas ideações, essas falas nos remetem a esse aumento, de como o reflexo desses jovens, né? Então, eu acredito hoje que a pandemia, o maior impacto hoje na pandemia é o aumento da ideação suicida com a depressão, porque às vezes as pessoas falam, mas é a depressão que leva o suicídio? Olha, há dois anos atrás, se eu pegasse nas minhas pesquisas, no meu levantamento, talvez seria mais os espectros depressivos com as comorbidades depressivas que levariam as ideações. Hoje, não. E é isso que chama a atenção. Hoje, são as pessoas com espectros ansiosos, né? Então, a pessoa não precisa estar chorando para trazer essa realidade. A pessoa, ela está ansiosa e o adolescente se encontra ansioso. E esse imediatismo dessa ansiedade no qual se instala naquele momento, faz com que ele desenvolva essas ideações suicidas, que hoje é o número que você traz que está super impactando aqui na nossa região. Na nossa região, eu acredito que está um número acima do normal, infelizmente. E olha, para mostrar que a gente está falando a mesma língua mesmo, é que esse cenário não está vindo só da sua fala, mas realmente de todo mundo que está trabalhando com a saúde mental, a gente vai ouvir agora, para acrescentar para o nosso debate, algumas informações do nosso cenário local, né? A gente vai ouvir o coordenador de saúde mental de Botucatu, o Márcio Pinheiro Machado e a Ana Carolina Mazzei, que é psicóloga-chefe do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES Infantil Espaço Aquarela. Eles falam sobre quais os motivos que mais levam os jovens a procurar esses serviços de saúde. E olha só, a ansiedade realmente está se destacando. Então, a gente vai ouvir o que eles falam agora. Tem uma grande parcela dos adolescentes, especialmente que chegam para atendimento no CAPES Infantil, são adolescentes com bastante questões de ansiedade. Eu acho que é uma questão importante. A gente tem vários graus de sofrimento que vão gerar uma quebra de funcionalidade, como a gente diz. Então, são sono alterado, apetite muito alterado, isolamento social, questões graves, severas e persistentes. Acho que é mais importante falar isso, né? A persistência. Nem todo acompanhamento necessita de medicação, mas a gente tem que olhar para esse adolescente, essa criança que chega com um olhar bem amplo. Outras questões também que chegam são questões de violência doméstica, questões de transtornos depressivos, dificuldade com socialização na escola, socialização na família, muita dificuldade dos pais entenderem o que está acontecendo com essas crianças e esses adolescentes, de aceitarem que o sofrimento mental é também um sofrimento, né? É uma questão de saúde. Acho que é isso. Então, a gente vai receber qualquer caso de sofrimento psico-intenso no CAPES, independente, né? Mas acho que a ansiedade hoje é uma coisa bastante importante. E como eles falaram, realmente, né? A ansiedade está pegando para os jovens e deixar bem claro, né? Que não é frescura, é questão de saúde mental mesmo, né, Aline? Sim, totalmente saúde mental. Mais uma vez, reforça aquilo que eu tinha dito da questão que hoje em dia a ansiedade, ela está nos trazendo muito mais reflexões do que até a própria depressão, que era o bicho da vez, né? O bicho papão da vez. Porque é o que eu falei, os adolescentes, por conta dessa personalidade mediatista, junto com essa ansiedade intensa, está virando uma bomba, né? Por quê? Porque eles não têm paciência de esperar esse processo, né? E eles acreditam ainda, é isso que eles buscam muito na terapia, que a gente coordena essa mente, eles acreditam que a vida tem atalhos, né? E é o principal segredo da análise que a gente sempre conversa com eles. Na vida não existe atalhos, né? O processo é longo, a gente nunca mentiu que ia ser fácil e tem que ter paciência, né? E um dos grandes aliados nesse momento para a ansiedade é isso, né? Essa fala direta, é o falar o que incomoda, é não banalizar esse sentimento de ansiedade dos adolescentes, como frescura ou ansiedade todo mundo tem, nós entendemos, ansiedade todo mundo tem, mas essa ansiedade na qual a psicóloga do CAPES mencionou persistente, ela destrói o nosso funcionamento diário de atividades, ela incapacita desenvolvermos nossas atividades diárias. Então, essa ansiedade na qual eles trazem essa realidade, ela é incapacitante, né? Então, é muito importante não banalizar quando o adolescente chega e referindo esse sintoma que está com pensamento acelerado, uma ansiedade, uma sensação de elevador que sobe e desce, não tem concentração, porque esses sintomas, essa fala para uma ideação suicida é muito próximo, então a gente tem que estar muito atento. É o que eu sempre falo, nós estamos num período muito maior de atenção, nós nunca precisamos estar tão atento à fala, e não é só do adolescente, de todo mundo, porque todos nós estamos numa situação de vulnerabilidade. E falando nessa tensão e nessa situação de vulnerabilidade que você está trazendo, eu só vou exibir mais um trechinho desse vídeo com a Ana Carolina e o Márcio, porque eles comentam também sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos jovens. Então, se você quiser já comentar em seguida do vídeo, é tudo isso que a gente está falando, é para fazer um apanhado geral e para a gente realmente perceber como não é só com o fulano, com o ciclano, ou só em Botucatu, ou só em Itatinga, realmente é um cenário geral que a gente está passando nesse tema. Então, eu vou soltar o vídeo aqui para vocês. A gente nota que os adolescentes e as crianças sofreram um impacto muito importante com a pandemia, tá? Então, eles vêm muito mais ansiosos, com muito mais problemas de socialização, com questões de aprendizagem importante devido ao afastamento das escolas, né? Então, a gente tinha uma expectativa com a abertura das escolas de que fosse ser um problema isso. E, ao contrário, a gente até recebeu isso de forma muito positiva deles, de que eles voltaram felizes e com melhoras importantes. De estar na escola de forma presencial foi muito importante, mas houve um impacto muito, muito grande na saúde mental dessas crianças e adolescentes. Pela questão do isolamento, houve um aumento de ansiedade e a forma como eles lidam com essa ansiedade. As estratégias que eles buscaram nem sempre foram de forma muito saudável. Então, isso impactou para o recebimento de mais pacientes no CAPES. Quando a gente pensa em jovem, a questão da socialização é importante. É um período que ele precisa ter proximidade com outros adolescentes para poder, inclusive, definir identidade para o seu pleno desenvolvimento psíquico e mental. Então, quando eles estão afastados dessa convivência, tudo se prejudica e aí piora. Então, uma questão depressiva piora. Ela acentua. Se é uma questão de ansiedade que já existe, vai piorar. Então, isso que a Carol acabou de dizer. Ter espaços de convivência que não seja apenas o de estar em casa ajuda muito na saúde psíquica da criança e do adolescente. Essa fala é fantástica do Márcio e da Carol, quando eles trazem que nós estávamos esperando ser um reboliço essa volta às aulas, né? E o quanto nós percebemos que os jovens estão felizes. Eu tenho um filho de 13 anos que retomou a aula aqui no Santa Marcelina e o quanto ele chegou feliz. Mãe, que delícia! Todo mundo brincou que eu estou enorme, eu estou com um pelo na cara. Então, assim, a gente percebe que o impacto foi enorme. Eles ficaram um ano e pouco sem ter contato com os colegas presencial. Porque o computador, nós estamos aqui. Ainda bem que nós estamos nessa era, né? Que a gente consegue estar fazendo isso. Porém, para eles, como diz a fala do Márcio, eu vou pegar aqui esse gancho, o tato nesse momento de identidade é imprescindível para a formação da identidade desses jovens, né? Então, por isso realmente esse aumento da nossa lista de espera para adolescentes foi muito significativo. significativo, porque eles sofrem, eles não estão tendo. Quantas falas eu falo, eu recebo assim, uma coisa banal, mas o quanto isso mexe com a cabeça deles? Eles falam assim para mim, eu não beijei na boca ainda, né? É a fase do beijo na boca, gente. Eles não beijaram na boca, né? Que é a fase dos 14, 15 anos, da paquera. A paquera virtual é diferente, né? A gente pode estar aqui de qualquer jeito. A gente sabe, né? Então, veja bem, essa fala deles realmente é super importante, esse centro de convivência. Então, a volta às aulas nos ajuda muito, né? De eles estarem de volta à realidade, com todas as precauções, enfim. Mas vamos ter que colher esses frutos dos quais a pandemia nos trouxe, né? Porque teve um atraso escolar significativo. Temos que ter em consideração e levar isso em pensamento e reflexão que nem todos têm o computador dentro de casa. Nem todo mundo ainda no século XXI tem acesso à internet. Eu trabalho no setor público e quantas adolescentes saíram da escola porque não tem um celular que tenha o WhatsApp. Eu sei que parece arcaico, porque todo mundo hoje tem, né? Mas não, né? Na parte mais carente, nessas pessoas menos favorecidas, eles não têm computador. Então, ficaram ausentes dessas aulas remotas. Então, tudo isso, eu acredito que vai ainda, ainda vai ter grandes impactos, né? No decorrer desse ano, do ano que vem. Por isso que essas redes de apoio, esses momentos de bate-papo, Carol, que você está proporcionando, é importantíssimo. Eu sempre falo que nós poderíamos estar fazendo tantas coisas aqui agora, né? Eu podia estar trabalhando, atendendo, você poderia estar fazendo outras coisas, mas não, estamos aqui. A intenção é de estar aqui, de promover essa reflexão, de provocar esses pensamentos para melhor. Porque nós vamos ter muito trabalho pela frente, muito trabalho. E toda ajuda vai ser importante. É, a gente sempre foca no desafio de agora, mas vão ver desafios ainda para frente, né? E é interessante a gente pensar também que, como foi o momento que todo mundo se afetou, os adultos estavam lá com as questões deles, né? A gente aqui também sofrendo com a pandemia. E os jovens lá, às vezes, tendo que se virar sozinhos, porque os adultos ao redor deles também estavam lidando com as questões deles. E aí você cita essa brecha, essa questão da tecnologia, né? Que a gente tem cenário que as pessoas tiveram acesso, cenários que as pessoas não tiveram, e tudo se complica muito mais, né? E só para compartilhar alguns dados, antes da gente entrar para as perguntas dos jovens, né? Como o Márcio e a Ana Carolina falaram bastante do impacto da pandemia, e principalmente do isolamento, só para a gente perceber, né? Ninguém está sozinha. Eu vou retomar aquele levantamento que eu falei no início do programa, saúde mental e pandemia. Então, olha só, os sintomas mais relatados pelos 2 mil participantes nesse período. E aí são jovens, são adultos, todo mundo que participou. 42% sentiu tristeza, 38% sentiu irritação, 36% angústia ou medo, além de crises de choro relatadas por 21%. Então, ninguém está sozinho, né? Está todo mundo tendo que lidar com isso, e vai continuar tendo que lidar com isso, como você falou, no pós-pandemia também, com seus novos desafios, né? Então, vamos lá. A gente já contextualizou bastante, trouxe alguns dados, deu um pouquinho de sugestões, apontou alguns caminhos. Agora chegou a hora de a gente ouvir esses jovens que toparam participar do programa. A gente vai começar pela pergunta da Clara, que tem tudo a ver com esse cenário da pandemia que a gente tem falado até agora. Então, vamos ouvir o que a Clara perguntou para a Lili. Oi, meu nome é Clara, eu tenho 17 anos, e acho que para mim as duas coisas mais difíceis durante a pandemia e a quarentena foram e ainda estão sendo lidar com muita morte, com muito sofrimento, e não ter meus amigos perto para descontrair um pouco, conviver mesmo, sentir muito falta desse convívio. E talvez caiba uma sugestão de como lidar com tanto sofrimento e com tanto estresse generalizado. Obrigada. E aí, como lidar, não? Ó, seria estranho se a fala da Clara fosse assim, olha, Lili, depois de um ano e meio nós acostumamos ver o número de mortes, né? Então, tá tudo bem. Ou seja, nós estamos mais uma vez exigindo da gente algo inatingível. Veja bem, não tem como banalizar, mesmo depois de um ano e pouco de pandemia, esses números de mortes. Não tem como acharmos normal. Não é normal, né? Espero que nunca a gente olhe para o noticiário e veja essa quantidade intensa de morte e banalize, né? Nós não queremos isso, não é isso que nós esperamos da pandemia, tá, Clara? Agora, sugestões para esse momento difícil, eu tenho algumas que é não ficar olhando noticiários 24 horas, ficar atualizando mortes, porque nós, né, nós enquanto psicólogos, o que nós sempre orientamos? Não sofrer por aquilo que não tem controle. Então, infelizmente, nesse momento, nós não temos esse controle. Então, não dá para você ficar o tempo todo buscando noticiários, vendo como que está esse número altíssimo. Então, eu sugiro sempre, volto de novo, as rotinas, a atividade física, né? A você falar sobre isso com alguém, igual você falou, né? Do isolamento dificultor, com tanta coisa ruim acontecendo, e não ter os amigos. Mais uma vez eu falo que tem essa rede social, nós temos o WhatsApp, que ajuda a ligar para um amigo de vídeo, conversar um pouquinho. O grande segredo, nesse momento, é falar sobre o que se sente. Teve uma pesquisa feita na USP, no início do ano passado, no início desse ano, falando que certas situações arcaicas, como um simples diário, você escrever aquilo que você está sentindo, expor, externalizar, aquilo ajuda muito, né? Então, fica aí algumas sugestões. Falar com os amigos, escrever em diário, promover momentos de discussão com os amigos. Aqui em Tatinga, a gente fez uma experiência muito bacana, uma vez por semana, com os jovens lá do consultório. Foi um trabalho voluntário, deu certo. Eram quatro jovens. E uma vez por semana, a gente se encontrava nesse sistema online. E a gente falava um pouco sobre o que estava sentindo. E eu não atuava tanto como terapeuta naquele momento, mas como uma escuta especializada, né? E dava algumas orientações. Deu tão certo e a gente percebeu o quanto as pessoas, e principalmente os adolescentes, querem apenas ser ouvidos nesse momento. Porque está tanta coisa acontecendo e nós estamos esquecendo de ouvir eles, né? Porque eles estão em casa, né? Mas a vida deles também está acontecendo, né? Então, Clara, fica aí minha sugestão para você. Fazer esse grupinho com amigos, trazer coisas para estarem conversando, dialogando. É muito bacana trocar a experiência. A gente fala bastante da pandemia, né? Mas a gente também não pode esquecer que a gente está vivendo em um mundo cada vez mais complexo, né? Mais instável. A gente tem crise econômica, crise política, crise social. E tudo isso afeta também. Não é só a pandemia, né? Parece que tudo está ficando um pouco mais complicado. E a Larissa traz uma pergunta interessante sobre a ansiedade, que é um tema aqui dessa live também, e que tem muito a ver com os dias que a gente está vivendo. Vamos ouvir a Larissa. Boa tarde. Eu sou a Larissa, sou aluna aqui do Adolecer. E nessa pandemia, eu ouvi boatos de muitas pessoas que estão sofrendo um problema de ansiedade nessa quarentena. E eu gostaria de saber como que a gente faz para lidar com esse problema de ansiedade. E é uma coisa que a gente falou bastante aqui, e até gostaria de pedir, se você puder, explicar um pouquinho o que caracteriza os quadros de ansiedade, de depressão, principalmente nos jovens, para a gente entender até quais são os sintomas que a gente tem que ficar atento, o que realmente caracteriza a ansiedade, né? E depressão também, que é importante. Vamos lá. A ansiedade, se a gente buscar lá no dicionário, o que está falando de ansiedade? Eles vão falar, o que vai estar escrito lá? Que é uma preocupação intensa, insistente, persistente, né? Do medo do dia a dia. Ou seja, ansiedade todos nós temos, né? Nós precisamos ter aquela ansiedade positiva para nos movimentarmos, para termos expectativas, para conseguirmos cumprir as nossas metas, os nossos compromissos. Porém, o transtorno de ansiedade, ele é caracterizado pela persistência desse sintoma. Ou seja, nós começamos a perceber que existe alterações, além de mentais, mas físicas nesse processo da ansiedade. Então, a pessoa, ela refere estar ansiosa, mas não uma ansiedade igual eu estava antes de começar aqui, esperando vocês com alegria. É uma ansiedade que traz sintomas físicos, como dores de cabeça, dores de barriga, constipação. Tem pessoas que começam a sentir sudorezes, ou seja, aquele suor intenso que incomoda, tremor, né? A pessoa vai falar em público, a ansiedade, ela ultrapassa a normalidade, começa a tremer. Semana passada, lá no setor público, tivemos uma paciente ansiosa, com um quadro ansioso na sala de espera, e a hora que o médico foi chamar, ela teve um apagão, ela teve um blackout. Então, assim, essa ansiedade que nós caracterizamos realmente como um transtorno, como uma doença. E o que caracteriza isso? É o que eu acabei de falar. Não só os sintomas emocionais, que são aceleramento e pensamentos persistentes naquilo, mas os sintomas físicos também, limitantes, que seriam batimentos cardíacos acelerados, ritmia, sudorese, mal-estar, pessoas referem vômitos. Então, a gente percebe que é uma junção das características emocionais e físicas. E a depressão, ela está muito junto com a ansiedade, porque a ansiedade, ela é uma característica da depressão, ou do episódio depressivo. Pessoas deprimidas podem ter crises de ansiedade, e pessoas ansiosas podem ter crises depressivas. Uma junta com a outra. Ah, mas ali não existe depressão sem ansiedade? É difícil falar que não existe, porque hoje existe N fatores, N espécies de depressão, N, e eu não gosto de rotular muito as doenças, porque senão a gente começa a colocar o CID, é CID F31, vai até o F, gente, é tanto F. Parece que não está falando de gente aí já. Exato. Eu não gosto de trabalhar assim, mesmo que às vezes em laudos a gente precisa, mas eu não trago para a minha vivência analítica essa questão do CID. Então, eu gosto muito que vocês entendam que uma pessoa deprimida, ela traz características de falta de energia, tá? A pessoa deprimida, ela pode estar rindo e mesmo assim não ter energia, né? Não conseguir atingir as suas expectativas diárias. E a pessoa ansiosa, com uma característica ansiosa, um transtorno de ansiedade, é a mesma coisa. Porque esse aceleramento, essa ansiedade também a ingesta da mesma forma que fosse a depressão, né? Porque como acelera o pensamento, já dizia Freud, né? O pensamento é ensaio da ação. Então, se você imagina o seu pensamento ali, totalmente acelerado, você não consegue pôr em prática. Podemos falar até de nós mesmos. Quando nós estamos com pressa e a gente sai para fazer alguma coisa e a gente toca o pé e derruba uma coisa ou esquece, a gente fala, não deveria ter levantado da cama. Não, você não deveria ter levantado da cama, acelerada desse jeito que você vai bater, vai topar o dedinho, né? Porque esse aceleramento desperta ansiedade. E essa ansiedade, com esse aceleramento, com esse pensamento, faz tudo intensificar, né? Então, eu acho que é bem isso. Eu não sei se eu consegui explicar, né? Mas para a gente nortear bem as características mesmas da ansiedade, é levar em conta não só os sintomas mentais, nos quais os pacientes nos referem, mas também os sintomas físicos, que eles são muito incapacitantes. E a Larissa pediu dicas para como lidar com a ansiedade. E a gente vai ouvir, então, a pergunta e o comentário do Tomás, que tem a ver um pouco com essas estratégias de como lidar com a pandemia e com qualquer questão de saúde mental, cuidado de maneira generalizada. Então, vamos lá. Oi, eu sou o Tomás. E assim como milhões de brasileiros, eu tive que adiar meus planos por conta da pandemia. e em meio a tantas notícias caóticas de mortes e internações e a situação do nosso país, uma válvula de escape que eu encontrei foi a atividade física. E eu senti que isso me ajudou muito a manter minha saúde mental em dia durante a pandemia. Eu gostaria que a doutora esclarecesse um pouco essa relação dos exercícios físicos com a saúde mental e como isso pode ser benéfico. Eles encontram estratégias também, né? É, e o Tomás está de parabéns, porque é aquilo que a gente começou a falar desde o início, né? Pegando o gancho da Clara da pergunta anterior, algumas estratégias para lidar com essa ansiedade, além da atividade física, eu vou voltar aqui, a gente fala que são os quatro eixinhos, né? Que não adianta querer achar que tem atalhos, cadê? Eu estou até procurando a minha anotaçãozinha assim, mas são os quatro eixinhos, que é a rotina, que é a organização, que é o autoconhecimento, buscar se conhecer, pode ser através de terapia, pode ser através de leitura, né? Entender os pensamentos, que é aquela sugestão da escrita, do diário, tá? A controlar a respiração, a gente nem falou da respiração, já dizia os grandes mestres do Oriente, né? Que quem controla a respiração, controla a vida. Então, perceber todos os momentos ansiosos, como que está a sua respiração, parar um pouquinho e respirar. Quando o Tomás traz essa vivência da atividade física, Tomás, você está super certo. Por quê? Porque a atividade física, ela libera endorfina, né? Nós temos hoje, mais uma vez, várias pesquisas que falam dessa substância química poderosa para o nosso cérebro. Ela traz energia, energia ao nosso espírito, né? E essa endorfina, na época da adolescência, que eu falei, também mencionei aqui já, ela não tem os níveis naturais nesse momento. O adolescente, ele começa a produzir isso realmente com as necessidades íntegras no final da adolescência, que é a partir dos 24 anos ali que a gente já falou de todo esse processo neuronal, né? Então, a atividade física, ela vem para isso, para liberar essa quantidade de endorfina que está faltando. E por isso, eles se sentem tão bem. E quando a gente fala de atividade física, é o que eu falei, pode entrar várias coisas, não precisa ir para a academia. Os adolescentes referem assim, ah, não gosto de ir na academia, aquela gente chata, aquele ambiente. A gente falou de academia, né? Uma simples caminhada, dançar na frente do espelho, gente, pular corda no quintal, andar com o cachorro, tudo isso conta como atividade física, que é o que o Tomás trouxe, né? Porque não é fácil adiar planos, né, Tomás? Não é fácil. Nós também adiamos, vocês adiaram. Então, se a gente colocar esses prazeres que nós descobrimos diante da atividade física num simples caminhada no quarteirão com o cachorro, porque nós não podemos esquecer que ficamos sem poder sair, né? Essa simples caminhada com o cachorro, há um ano atrás, nós não podíamos, né? Estávamos em isolamento. Então, isso ajuda o seu sistema cerebral a entender que estamos chegando numa estação de ameno, de um pouco mais de tranquilidade, né? Aquela luz do fim do túnel. E isso nós temos que agarrar, né? Para a nossa ansiedade começar a diminuir. E o Tomás deu um exemplo de estratégia, né? De cuidado com a saúde mental. Mas é importante também a gente lembrar, e aí entrando em um dos temas mais importantes do Setembro Amarelo, que é a conscientização e a prevenção, enfim, né? O quão importante é pedir ajuda e procurar ajuda quando a gente não está encontrando maneiras de lidar com o sofrimento. Então, o Tomás encontrou uma estratégia. Para quem não estiver encontrando estratégia, é importante pedir ajuda? Olha, eu sugiro sempre, sempre, sempre o pedido de socorro, o diálogo, a fala. Eu recebo muito, assim, as pessoas falando assim para mim, Ai, Aline, mas a gente tem vergonha. É difícil ir num centro de saúde. É difícil ligar no CVV. A gente liga, demora para ser atendido. Até a hora que eles atendem, eu já desanimei de falar e vou embora. É difícil pagar uma sessão. Eu entendo, eu entendo. Mas a pandemia nos trouxe essa facilidade, mais uma vez, nesse meio virtual. Eu tenho colegas psicólogos, psiquiatras, inclusive eu, que temos esse meio aberto. Por exemplo, eu tenho uma rede, um Instagram, e ele é aberto 24 horas para esse pedido de socorro. E eu tenho muitas experiências que dariam mais uma hora de programa para contar essas experiências, nas quais, voluntariamente, eles me chamam através do Instagram e quantas tentativas e suicídios consumados eu pude evitar tendo essa abertura. Hoje em dia, o Instagram, ele ali na sua... Na fotinha de perfil, nós, da saúde mental, estamos pedindo para as pessoas colocarem uma fotinho amarela, o dizer amarelo do setembro amarelo, que é um caminho aberto para qualquer pessoa chamar esse profissional e pedir ajuda, seja de onde ele estiver. Semana passada, as pessoas fora aqui do nosso contexto, de Butcatu, eles acham esse caminho. Então, assim, o pedir, o falar, o pedir ajuda ainda é o mais importante, porque nós vivemos num mundo caótico, ao que você trouxe, muita coisa acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. Então, assim, não temos também como adivinhar que o outro precisa dessa ajuda, apesar de ter... Quem tem pessoas com ideações suicidas próximas, eles trazem sinais o tempo todo, mas se nós não estamos distantes, é difícil. Então, ter essa rede de apoio aberta, tanto o CVV, nós profissionais, nas nossas redes abertas, eu acho que ajuda bastante. E é o falar, tá? O falar ainda é a melhor solução, o pedir ajuda, o conversar com o colega, sempre assim. E os jovens estão querendo falar, eles mandaram algumas perguntas sobre isso, né? Mas antes eu gostaria de trazer alguns dados até pra gente reforçar, né? Que o Setembro Amarelo é uma campanha de valorização da vida e também de prevenção ao suicídio. A gente não pode passar esse programa sem entrar nesse assunto. E eu vou trazer alguns dados que são um pouco tristes, são bem tristes, na verdade. Segundo um levantamento feito por uma empresa de tecnologia, entre 2014 e 2019, o número de suicídios aumentou no Brasil. E na faixa etária entre 11 e 20 anos, 11 anos, gente, o aumento de casos foi particularmente significante de 49% esse aumento. Então, antes da gente entrar nas perguntas dos jovens que querem falar, sim, sobre esse assunto de maneira tranquila, consciente, sem tabu, né? Você poderia comentar um pouquinho esse quadro especificamente aqui do Brasil, Aline? Infelizmente, essa realidade é triste, mas é real, né? É aquilo que nós falamos. O isolamento, ele trouxe esse divisor de águas, né? Nem todo mundo teve acesso às tecnologias que hoje estão aí disponíveis e os quais ficaram cada vez mais isolados tiveram a tendência a piorar os seus quadros depressivos. É a fala muito do Márcio, do CAPS, que ele trouxe, né? As pessoas que estavam deprimidas intensificaram os seus sintomas de depressão. As pessoas que já tinham algum gatilho de ansiedade intensificaram os seus espectros ansiosos por conta disso. E as ideações suicidas estão dentro, embutidos nessa questão de não saber resolver. Porque, na verdade, os adolescentes, eles querem acabar com aquilo que o angustia, né? Eles não têm a simbologia de morrer, eu vou morrer, vou me matar, acabou. Não, mas é acabar com aquilo que está matando ele naquele momento, que é o sentimento, a angústia, né? Então, infelizmente, esse quadro é triste e nós temos que estar abertos mais uma vez a essa escuta, né? Porque quando nós vamos conversar com a família dessas pessoas que pedem esses entes, eles falam muito disso, né? Dessa dificuldade do acesso, que eles eram fechados. Então, quanto mais nós tivermos a iniciativa de adentrar na vida desses jovens, esse acesso livre para eles chegarem até nós, é sempre o principal caminho. É o melhor caminho ainda. Então, vamos ouvir a pergunta. São duas perguntas, na verdade, do Felipe e da Lívia. Ela não falou o nome dela no vídeo, mas é a Lívia. E são perguntas parecidas, então eu vou colocar em sequência. porque eles querem saber como identificar sinais de alerta. Então, eles estão querendo ajudar as pessoas, olha só, abrindo esses espaços de escuta e de diálogo. Oi, meu nome é Felipe e eu gostaria de saber, doutora, quando o assunto trata suicídio, eu vejo muito pessoas felizes que aparece a notícia, olha, ele se suicidou, aquela menina se suicidou, aquele cara se suicidou. E dias antes de acontecer a tragédia, a pessoa estava muito bem. Eu queria saber se tem alguma coisa que pessoas leigas como a gente, se tem como identificar algum sinal que não seja tão claro de pessoas que estão passando por essa situação que a gente possa ajudar. Porque, às vezes, a gente acha que a pessoa que vai passar por esse problema é só aquela pessoa que está para baixo, mas, às vezes, não é só assim que acontece. Oi, eu queria saber quais são os sinais que uma pessoa que tende a cometer suicídio dá para que a gente possa, de alguma forma, evitar isso. Eu vou começar falando desses quatro sinais. Hoje nós temos uma cartilha do sistema público que a gente se norteia depois de muitos estudos, que é uma cartilha da USP, depois que vocês quiserem, eu até deixo a bibliografia para vocês terem acesso na internet, que fala dos quatro Ds que eu falei, que são desesperança, desespero, desamparo e a depressão. Esses quatro Ds são os que norteiam alguma ideação, alguns sinais desses adolescentes. Agora, quais são os sinais que nós podemos perceber dessas pessoas que estão próximas? Ao contrário do que o Felipe falou também, deixa eu tentar misturar aqui tudo. O que o Felipe falou, às vezes, as pessoas estão rindo semana passada e depois a gente fica sabendo na semana seguinte que tentou. Bom, mais uma vez eu falo, a pessoa que sofre depressão ela não tem que chorar 24 horas por dia, ficar encuartada 24 horas por dia. A pessoa deprimida, ela tem espectros ansiosos, lembra que eu comentei logo no início? Então, nesses espectros ansiosos, nessas características ansiosas, ela pode ter uma crise ansiosa de desesperança e nessa crise ansiosa ter uma ideação suicida e praticar um planejamento. Nós temos três tipos, a ideação, o planejamento e o consumado. Então, isso pode acontecer sim. Agora, como nós podemos identificar, Felipe, a pergunta da... A Lívia. Da Lívia, né? Geralmente, essas pessoas, elas trazem um histórico de tentativas anteriores, elas trazem históricos de abuso de álcool, são pessoas que geralmente chegam no final de semana e bebem a vida toda no final de semana. Então, é... Ah, e a Lívia, você é contra bebê? Não, não sou contra bebê, eu acho que, né? Cada um faz o que quer. Mas o excesso assusta, né? A pessoa que espera sexta-feira para se entorpecer do álcool, aí usa os gatilhos das outras drogas. Então, são pessoas que nós temos que ficar atentos. Pessoas que já tiveram tentativas graves, que a gente sabe, ou que tem histórico de ação ou de tentativa na família, tem que ficar atento. Então, são todos sinais. Ter sofrido violência sexual, ter sofrido violência física, isso também as pesquisas mostram que é um apetrecho grande para essas pessoas. Então, como ajudar essas pessoas? Estar atento, gente, estar atento às escutas, né? Por mais que essas pessoas não estejam próximas ao nosso dia a dia, mas eles sempre dão alguns sinais de isolamento, eles sempre dão alguns sinais em relação a uma irritabilidade intensa. E quando essas pessoas vierem conversar com vocês, não banalizar, né? Às vezes, a pessoa chega para a gente, eu vejo muito esse relato assim, ai, eu fui conversar com a minha amiga e falei que eu estava com vontade de morrer, ela falou, ai, olha isso, você tem carro, você tem isso e pensa nisso, né? Isso é o não fazer, né? Porque a pessoa que está querendo acabar com o sofrimento, ela não está nem aí se ela tem carro, se ela tem a casa, isso não é importante, o que é importante é o que ela está sentindo naquele momento, né? Então, eu acredito que não banalizar essa escuta, mostrar interesse 100% na fala dela, não guardar para você, isso é muito importante. Às vezes, a gente escuta um amigo, um colega falando desse desejo e a gente promete guardar segredo. Gente, é a vida do outro nas nossas mãos, a gente não pode, né? Então, a gente tem que chamar um familiar, nem que ele não queira, isso não é antiético, isso é vida, né? A gente não pode guardar para a gente apenas que o nosso colega está querendo se matar, porque nós não vamos dar conta, a gente não vai estar 24 horas do lado dele. Então, essas redes de apoio, essas informações, tem que estar sempre disponíveis para nós, né? E a gente tem que estar sempre aberto, isso não pode faltar, a gente tem que estar sempre aberto a essa escuta de quando o outro não estar bem, não banalizar, não criticar, não julgar. E principalmente, para finalizar, que isso é muito importante, não desafiar, né? Esse ano, a gente trouxe muito essas queixas dos adolescentes falando assim, é, minha tia fala tanto que eu não tenho coragem, eu vou passar uma corda no pescoço, aí ela vai ver se eu não tenho coragem. Então, assim, o adolescente, ele é imediatista, nós já estamos falando isso o tempo todo, e você vai desafiar ele, né? Ele, como ele não sabe lidar com essas situações fragmentadas, e a gente falou também que tudo ele vê de uma forma mais catastrófica, você vai desafiar ele a essa prática? Ele vai fazer. Ele vai fazer não porque ele quer, mas para mostrar para você que ele é capaz. Então, olha como é importante a fala, a escuta, né? Porque quando nós estamos 100% pronto a escutar essa pessoa, o simples fato de ela falar já alivia o desejo dessa ideação de fazer. Você até já respondeu a nossa última pergunta que é do Vitor, mas eu vou passar para a gente encerrar esse ciclo, né? Que a gente está falando da prevenção ao suicídio e para a gente ver realmente que é um assunto que a gente tem que colocar na roda, tem que conversar de uma maneira como a gente está fazendo aqui, sem tabu, ouvir o que as pessoas têm dúvida e tirar essas dúvidas. Então, vamos ouvir o Vitor. Olá, meu nome é Vitor, sou atleta do projeto do Jokazoku de Karatê. Há dois anos perdi um amigo por conta do suicídio e a dúvida que eu tenho é qual a forma correta que podemos auxiliar alguém que está com pensamentos ou tendências ao suicídio? Cai naquilo que eu falei, né? Se você suspeita de uma pessoa com essa ideação ou com esse tipo de comportamento, gente, sem rodeio é ir até essa pessoa e falar diretamente se a sua suspeita deu aquele bichinho, ai meu Deus, estou sentindo que ela está diferente, ele está estranho, vai até ele, não tem que ir lá ficar procurando meios de falar, não existe meios para falar o óbvio, não tem aquele ditado clichê, o óbvio precisa ser dito? Realmente precisa, vai lá e pergunta, viu? Estou te percebendo assim, o que está acontecendo? Quer falar sobre isso? Como que você está se sentindo? Você tem pensado em tirar a sua própria vida? Gente, é claro assim, tá? É claro assim, você tem pensado em tirar a sua própria vida? Você teria coragem de planejar o seu suicídio? São perguntas abertas, perguntas claras para a pessoa realmente entender que você entendeu algum desejo dela e aí ela não sai pelas tangentes, ela entra em contato com aquela realidade dita e acaba ela acaba desabafando, né? Quando ela percebe que essa escuta é direta, ela acaba desabafando. Não esquecer de perguntar se ela tem esperança de ser ajudada, né? Poxa, você está com essas ideias, mas você tem esperança de ser ajudada? Você acredita que alguém possa te ajudar? Você acredita que um tratamento nesse momento possa te tirar desse olhar, né? Vamos conversar mais sobre isso, não deixe a pessoa sozinha, né? Porque se bateu no seu coração aquela intuição, gruda, gruda, porque geralmente a nossa intuição sempre tem razão, né? Nós somos seres intuitivos, repletos de energias, então eu acredito que falar aberto e ir de encontro com essa pessoa é sempre a melhor estratégia. E como oferecer e procurar ajuda é tão importante, já que a gente está no Setembro Amarelo, vamos valorizar também os serviços de saúde que a gente tem para amparar essas pessoas que estão em sofrimento emocional intenso e persistente, como a gente falou em alguns momentos dessa live. Então a gente volta com o Márcio e a Ana Carolina que eles vão falar, né? Como que você... Vou deixar as informações de como você ou pessoas, se você quiser passar essas informações para outras pessoas que você acha importante, como você pode procurar ajuda no sistema de saúde aqui de Botucatu. Qualquer criança ou adolescente acompanhado do seu responsável pode procurar uma unidade de saúde da família ou uma unidade básica tradicional para o primeiro atendimento com o médico ou com o pediatra. E na sequência, se for necessário, ele será encaminhado para o CAPES infantil. Em algumas circunstâncias, ele pode ir diretamente ao CAPES infantil que se configura com um equipamento de porta aberta e também ele será atendido. Em situações de emergência, ele pode ser, né? Pode-se acionar o SAMU ou mesmo se dirigir ao pronto-socorro infantil. Na unidade de saúde, ele vai passar com a equipe técnica de ou médico ou enfermagem. A partir dali, ele vai passar para... por uma discussão de caso com a equipe de saúde mental do NASP, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Eles podem ser atendidos na unidade de saúde deles e o NASP, a equipe de saúde mental, vai discutir com o CAPES infantil se há critério para vir para cá ou não, tá? Então, a partir do momento que o paciente chega para o CAPES infantil, ele vai ser acolhido. A gente vai escutar essa história, acolher dados e verificar se ele tem critério para passar pelo serviço do CAPES infantil, que é um serviço secundário, que atende casos de sofrimento psíquico intenso, tá? De moderado a grave. Eu acho que é importante saber que qualquer sofrimento psíquico pode ser resolvido, né? Não precisa chegar a nenhum lugar extremo. Então, qualquer equipamento de saúde no município de Botucatu pode atender e fazer uma escuta relacionada ao seu sofrimento. o redirecionamento desse sofrimento vai a partir do que eles vão trazer. Então, se você conta o que você está sentindo, se você está sofrendo, a gente vai te acolher e a gente vai tentar ajudar você da melhor forma possível. Aline, a gente falou tanta coisa e tanta coisa importante aqui nessa live do Setembro Amarelo, não só para os jovens, mas também para a comunidade que está ao entorno desses jovens. então é todo mundo, está todo mundo incluído aqui. Então, eu gostaria que você terminasse, deixasse alguns recados finais para algumas pessoas que possam estar nos assistindo. Então, primeiro, um recado para a família, para as famílias. O meu recado para as famílias, independente delas quais sejam, é para nós estarmos mais atentos conosco, porque eu penso assim, para as famílias, eu sou mãe, eu também sou mãe, e para eu estar bem e desenvolver um ambiente de constelação familiar saudável para o meu filho, eu preciso estar bem, certo? Eu preciso investir em mim. Então, o meu recado para a família é o seguinte, arrume a estrutura para cobrar dos jovens, arruma a estrutura para cobrar das crianças, não dá para arrumar, não dá para levantar uma casa sem o alicerce, eu sempre falo isso, então para a gente exigir dos jovens, temos que ter também uma postura de autocuidado, de procurar ajuda, então as famílias também precisam ser estruturadas, hoje nós temos redes nos quais podem ajudar essas estruturações familiares, que são o CRAS, que são os centros de psicossociais, que podem estar norteando essas convivências familiares, temos esses instrumentos para ajudar, então a família, a minha dica é essa, é se estruturar melhor, é ter um olhar mais generoso com os cônjuges, com os filhos, como um todo. E o recado para os educadores? Para os educadores, eu diria assim, acho que todos nós temos um pouco de educador, todos nós, antigamente a gente ouvia falar que era bem assim, educadores na escola, saúde na saúde, hoje não, hoje tanto é que a grande denúncia, por exemplo, para a gente ter uma noção dos abusos sexuais, vem dos educadores, vem de dentro da escola, o quanto os adolescentes confiam nos professores, nas pessoas que eles estão diariamente, então o meu recado para vocês educadores, sejam mais amáveis, tenham um olhar de generosidade, de compaixão, porque a pessoa que está ali, como você que está ali educando, todos nós temos um problema, todos nós temos uma história triste de perto, então o meu recado para os educadores é compaixão, resiliência e paciência, porque o momento não é fácil. E agora, o mais importante, um recado para os jovens. Para os jovens, eles me matam, mas eu sempre falo a mesma coisa, paciência, não existe segredo, não existe remédio, a vida não existe atalhos, a gente precisa ter paciência, o processo é longo sim, mas existe o fim, nenhuma dor dura para sempre, nenhum mal dura para sempre, eu acredito muito que nós temos um olhar, nós sempre temos escolhas, eu trato muito assim com os meus adolescentes, nós temos escolha todos os dias de fazer diferente, ou de a gente persistir naquilo que a gente está vendo que não está dando errado, ou tentar sair da zona de conforto e fazer uma coisa diferente. O que você tem a perder? Nada. Então, eu peço para vocês terem paciência, ter um pouquinho mais de generosidade consigo próprio, parar de exigir demais de vocês, eu vi as perguntas, como a exigência dos adolescentes estão aguçadas, calma, respira, para, agradece, olha que dia lindo, vamos começar de novo, eu penso que sempre existe o olhar favorável para as situações, por mais difícil que seja, e falem, tá? Se eu tivesse na minha época, com meus 20 anos, 15 anos, alguém falando assim para mim, falem, eu acho que quanta coisa nós aqui teríamos evitado de passar, então, eu falo para vocês, não terem vergonha de falar, não terem vergonha de chamar os profissionais em redes sociais, procurem ajuda, ah, não querem ir no psicólogo, tudo bem, mas procurem saber o que é o psicólogo, né, antes de falar, procurem conhecer antes de falar, porque ainda a gente enfrenta esse preconceito que nós da saúde mental somos médicos de louco, e a gente está percebendo que não, o quanto nós estamos sendo necessários no dia a dia de vocês, tá? Então, assim, o meu recado, nossa, quanto recado, mas o recado é paciência, se eximem de preconceito, vocês falam tanto de preconceitos, jovens, mas vocês têm preconceitos também, então, assim, vamos trabalhar essa questão do preconceito da saúde mental, vamos conversar, vamos promover mais esses encontros, e eu estou aqui, né, eu sou muito disponível para vocês, né, então, assim, precisou, é só me chamar, minha rede é toda aberta, e muito amor, né, eu acredito, eu trabalho com amor, a minha abordagem é analítica, eu trabalho com amor, então, eu acredito que onde tem amor, onde tem a fala com amor, onde tem a visão com amor, as coisas ficam mais leves. que recado para a gente terminar, que recado para a gente terminar, positivo, né, Aline, muito obrigada por participar desse bate-papo com a gente, e a gente também espera que a Câmara de Botucatu tenha aberto um singelo espaço de escuta, de diálogo, de debate, sobre esses temas que o Setembro Amarelo traz para a pauta de discussão, com um foco especial nos jovens, e lembrando para quem está assistindo, se precisar de ajuda, procure esses espaços de acolhimento citados ao longo da entrevista, você também sempre pode ligar para o número 188 do CVV, você não está sozinho, vamos juntos cuidar da saúde mental, da saúde mental da nossa juventude. Obrigada para você que está nos assistindo, e até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto